Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Vamos levantar a cabeça, que o melhor aconteça, só depende de nós, só de nós. E é tão bonito a gente ver uma nação renascer e o povo todo a cantar o país. Abertura 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 Esqueci o Teu amor, vela por mim, vela por mim, seja feita assim. O Teu amor, vela por mim, seja feita assim. O Teu amor, vela por mim, seja feita assim. O Teu amor. O Teu amor. O Teu amor. O Teu amor. O Teu amor.